Olá, pessoal! É uma satisfação estar aqui com vocês novamente e hoje o tema é um dos mais perdidos aqui do canal. Nós vamos falar sobre os Espectros do Anel, os Nazgûr. E olha só o tanto de gente que pediu para nós falarmos deles! O Rafael Oliveira, Daniel Maia, Wanda Firmino, Camilla Moura, Adjailson Santos. Quanto ao Rei dos Bruxos de Ânima, nós até vamos falar dele um pouco aqui no vídeo, mas ele vai ganhar um vídeo só para ele, até porque tem material suficiente. Nasgûr é uma palavra da língua negra de Mordor que serve tanto para o singular quanto para o plural. O seu significado é Espectros do Anel, um termo que designa os maiores cegos de Saulo na Terceira Era, aqueles da raça humana que foram escravizados pelo Senhor do Escuro. Havia também um termo élfico para eles, Ulairi. Para entender melhor sobre os 9, eu recomendo que vocês assistam o TT nº 50, que é sobre Celebrimbo e os Anéis de Poder. Veja o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Basicamente, o plano de Saulo de dominar os Elfos com Anéis de Poder falhou, pois eles descobriram que ele queria na verdade escravizá-los. Tirando os três, que foram feitos por Celebrimbo por último e em segredo, e sem que Saulo os tivesse tocado, os outros foram entregues aos Anões e os Homens. Os Anões se mostraram incorruptíveis por esse modo, o que só aumentou o ódio de Saulo por eles. Já os Homens se mostraram os mais fáceis de dominar. Os três, os mais bonitos de todos, foram escondidos dele pelos Reis Elfos, e suas mãos nunca os tocaram ou macularam. Sete os Senhores Anões possuíam, mas ele recuperou três, e os outros foram consumidos pelos Dragões. Nove ele deu a Homens Mortais, Orgulhosos e Poderosos, e desse modo os seduziu. Há muito tempo caíram sob o domínio do Um, e se tornaram Espectros do Anel, sombras sob sua Grande Sombra, seus mais terríveis seguidores. Faz muitos anos que os Nob foram levados para longe, mas quem sabe, conforme as sombras cresçam novamente, estes também podem retornar. Mas deixa para lá. Não devemos falar dessas coisas nem no Amanhã do Condado. Tos Anel Revelou-se mais fácil atrair os Homens para a Armadilha. Os que usaram os Nove Anéis tornaram-se poderosos no seu tempo. Reis, feiticeiros e guerreiros do passado remoto. Conquistaram glória e enorme fortuna, mas elas acabaram sendo sua desgraça. Ao que parecia, eles tinham vida eterna, mas a vida se tornou insuportável para eles. Podiam caminhar, se quisessem, sem serem vistos por nenhum olhar neste mundo sobre o Sol, e podiam enxergar coisas em mundos invisíveis para os Mortais. Mas com enorme frequência viam apenas os espectros e ilusões de Sauron. E um a um, mais cedo ou mais tarde, de acordo com a sua força inata e a bondade ou a maldade de suas vontades no início, eles caíam sob a escravidão do Anel que portavam, e sob o domínio do Um, que era o de Sauron, e se tornavam invisíveis para sempre, menos para ele, que usavam o Anel Governante e passavam para o Reino das Sombras. Os Nazgul eram eles, os Espectros do Anel, os mais terríveis servos do inimigo. A escuridão ia com eles, e seus gritos eram dados com a voz da Morte. Os Anéis de Poder foram dados aos Homens depois de 1600 da Segunda Era. Os Espectros do Anel apareceram pela primeira vez no ano de 2251 da Segunda Era. Quando Sauron é derrubado por Elendil e Gil-galad, os Espectros entram nas sombras. Eles só reapareceriam em 1300 da Terceira Era, já depois que as Sombra começaram a crescer em Doguldu, e os seres malignos haviam começado a se multiplicar e os Orques se proliferavam nas Montanhas. Mas então quem seriam esses Homens que receberam os Nove Anéis? Agora ele descobriva que os Reis de Númenor haviam aumentado seu poder e esplendor, e os odiava ainda mais. Também temia que invadissem seu território e lhe tirassem o domínio do leste. No entanto, por muito tempo não ousou desafiar os Senhores do Mar e se retirou do litoral. Sauron, porém, sempre foi astuto. E o que se diz é que, entre aqueles que ele apanhou na Armadilha dos Nove Anéis, três eram grandes Senhores de raça Númenoriana. E quando surgiram os Ulairi, que eram os Espectros do Anel, seus servos, e o poder de seu terror e domínio sobre os Homens atingir enormes proporções, ele começou a atacar os locais fortificados dos Númenorianos à beira-mar. Descobrimos então que três dos nove eram Númenorianos. Eles podem ser considerados então Númenorianos Negros. Mas o que seriam esses Númenorianos Negros? Suas origens remontam ao período em que os Númenorianos se dividiram. Havia aqueles que permaneciam sob o julgo dos Valar e suas proibições, e havia os Rebeldes, aqueles que passaram a ter medo da dádiva dos Homens, a morte, e eles cada vez mais buscavam uma forma de alongar suas vidas ou de escapar da morte. Eles são os Númenorianos Negros, que eram conquistadores e exploradores e se submeteram ao poder de Sauron. O principal local de permanência dos Númenorianos Negros foi em Umbar, ao sul de Gondor, embora eles também tenham ido bem mais ao sul. Neste local, mesmo após a queda de Sauron na Batalha da Última Aliança e com a diminuição dos Númenorianos Negros, ainda permaneceu uma estirpe desse povo entre os Governantes, que se ergueram novamente quando Sauron os conclamou durante a Guerra do Anel. O segundo em comando dos Nazmo, que só estava atrás do Rei dos Bruxos de Angmar, era Camu, a Sombra do Leste. Portanto, quando Asgiliath foi tomada e a ponte foi destruída, Sauron deteve o ataque e ordenou aos Nazgûr que iniciassem a busca do Anel. Mas Sauron não subestimava os poderes e a vigilância dos Sábios, e mandou que os Nazgûr agissem com o máximo sigilo possível. Naquela época, o líder dos Espectros do Anel habitava em Minas Mórgûr, com seis companheiros, enquanto seu segundo, Camu, a Sombra do Leste, habitava em Dol Guldur como lugar-tenente de Sauron, com mais um como seu mensageiro. Ficamos sabendo, portanto, que dos nove, três eram Númenóreanos e um era dos Homens do Leste. Camu era também chamado de Oriental Negro. Não é falada a origem dos outros cinco. E qual seria a grande função dos nove? É dito que eles se tornaram, poderosos em seus dias, reis, feiticeiros e guerreiros de antigamente. Isso significa que eles gozavam de enorme prestígio assumindo essas posições, o que significa que junto deles deveria haver diversos súditos, no caso dos reis, seguidores, no caso dos feiticeiros, e companheiros de batalhas, no caso dos guerreiros. Só aí, Sauron já conseguia alcançar uma parte do seu objetivo, que era de dominar os povos livres. Lembrando da citação que eu coloquei antes aqui, quando surgiram os Espectros do Anel, o poder do terror de Sauron e domínio sobre os Homens atingiram enormes proporções. Na Terceira Era, o líder dos Nazgûr, o Rei dos Bruxos, criou o Reino de Angmar para desafiar os Dunedai, e houve luta por séculos. Sobre isso iremos falar no vídeo próprio em breve. O importante de falar aqui é que, após a sua derrota, o Rei dos Bruxos e os outros Espectros do Anel foram para Mórdal para preparar o local para o retorno de Sauron. Em 2000 da Terceira Era, após um cerco de dois anos, eles tomaram a cidade de Minas Íthil, a Torre da Lua, e ela passou a se chamar Minas Morgul, Torre da Feitiçaria, vindo a ser a fortaleza dos Nazgûr. De lá, eles reconstruíram os exércitos de Mórdor e tiveram domínio do Palantír. De fato, quando o necromante Sauron foi expulso de Dolbundur, ele se dirigiu a Mórdor e se declarou abertamente, ocasião em que ele mandou três dos nove para Dolbundur para guarnecer a fortaleza. Já em 3017, os Cavaleiros Negros foram enviados para buscar um anel que estava com um certo bolseiro do Condado. Como vocês sabem, os Nazgûr não têm corpos visíveis no mundo material, e nem sempre eles usavam aqueles mantos e capuzes pretos. Mas, para procurar o tal Condado, eles vestiram as capas e cavalgaram suas montarias negras, pois eles tinham que encontrar o lugar e, algumas vezes, perguntar para as pessoas as direções. É possível que um deles tenha ido à própria Erebor, a Montanha Solitária, para saber de informações. Alguns acreditam que quem foi lá foi o Língua de Sauron, mas a maioria dos leitores e estudiosos creem que foi mesmo um dos nove. O Língua de Sauron Depois, cerca de um ano atrás, um mensageiro veio até Daim, mas não de Múria, de Mordor. Um cavaleiro chegou à noite, chamando Daim até o portão. O Sr. Sauron o Grande, dizia a ele, desejava nossa amizade. Em troca, daria anéis, assim como tinha dado aos antigos. E o mensageiro queria muito saber a respeito de Hobbits, de como eles eram e de onde moravam. Pois Sauron sabe, dizia a ele, que um deles foi conhecido de vocês em certa época. Ao ouvirmos isso, ficamos muito preocupados e não demos resposta. E então sua voz maléfica ficou mais baixa, e ele a teria suavizado se pudesse. Apenas como um pequeno sinal de sua amizade, Sauron pede isto, disse ele, que encontrem esse ladrão. Foi essa a palavra que usou, e consigam dele, quer queira ou não, um pequeno anel, o mais ínfimo dos anéis, que certa vez ele roubou. É um capricho de Sauron, e uma prova da boa vontade de vocês. Encontrem-no, e três anéis que os anões antepassados usaram lhe serão devolvidos, e poderão tomar posse de Múria para sempre. Encontrem apenas notícias do ladrão, se ainda está vivo e onde, e terão grande recompensa e a eterna amizade do Senhor. Recusem a oferta, e as coisas não vão ficar muito bem. Recusam-se. Com isso sentimos seu hálito, semelhante ao silvo das serpentes, e todos os que estavam ali tremeram, mas Daim disse, Não digo sim nem não. Preciso pensar na mensagem e no que está por trás desse belo disfarce. Pense bem, mas não por muito tempo, disse ele. Levo o tempo que precisar com meu pensamento, respondeu Daim. Por enquanto, disse ele, e cavalgou para dentro da escuridão. Os mensageiros também foram ver o rei Brand em vale, que ficou com muito medo. Por que se acredita que foi mesmo um dos Nazgû que visitou o reino sob a montanha? Reparem nessa citação. Música Ora, Sauron, sabendo da captura de Golo por seus principais inimigos, foi tomado de grande pressa e temor. No entanto, todos os seus espiões e emissários costumeiros não conseguiam lhe trazer notícias. E isso em grande parte decorria tanto da vigilância dos Dúnedain quanto da traição de Saruman, cujos próprios servos emboscavam ou extraviavam os servos de Sauron. Sauron deu-se conta disso, mas seu braço ainda não era bastante longo para alcançar Saruman em Isengard. Portanto, escondeu seu conhecimento da duplicidade de Saruman e ocultou sua ira, aguardando o tempo propício e preparando-se para a grande guerra em que planejava varrer todos os seus inimigos para o mar ocidental. Por fim, resolveu que naquele caso só lhe serviriam os seus servos mais poderosos, os Espectros do Anel, que não tinham vontade senão a dele própria, já que cada um deles era totalmente subserviente ao Anel que o escravizara, que Sauron detinha. Percebam então que Sauron resolveu que só os Nazbo iriam fazer a busca pelo Um Anel, pois eles só faziam a vontade de seu mestre. Perceberam no final da citação que ele fala que Sauron detinha os Anéis dos Nazbo. Então, ele dá a entender que os Nazbo não estavam utilizando os seus Anéis respectivos no dedo, e os seus Anéis estavam sob a posse de Sauron. Só que como eles já estavam na forma de Espectros há tanto tempo, suas vontades já eram dominadas por Sauron mesmo sem precisar utilizar o Anel no dedo. Há ainda uma outra passagem que declara que Sauron só confiava o dever de buscar pelo Um Anel aos Nazbo. Então, no meio de um medo que se avolumava e de rumores de guerra, o prenúncio de Elrond provou-se verdadeiro. E o Um Anel de fato voltou a ser encontrado, por um acaso ainda mais estranho do que até mesmo Mithrandir havia previsto. E o Anel permaneceu oculto a Kurunir e a Sauron, pois ele havia sido tirado do Anduin muito antes que por ele procurassem, tendo sido encontrado por um indivíduo dos pequenos povos pesqueiros que moravam às margens do rio, antes que os Reis desaparecessem em Gondor, e foi levado por quem o encontrou para um local fora do alcance de qualquer busca, um esconderijo escuro sob as raízes das montanhas. Ali permaneceu até que, no mesmo ano do ataque de Adol-Gudur, foi novamente encontrado por um viajante que fugia da perseguição de Orcs e se embrenhou nas profundezas da terra. Passou então o Anel para um país distante, para a terra dos Perianath, o povo pequeno, os pequenos, que moravam no oeste de Eriador. E até esse dia eles haviam sido considerados insignificantes por elfos e por homens, e nem Sauron nem nenhum dos sábios, à exceção de Mithrandir, em todas as suas conversas deram atenção a eles. Ora, por sorte e vigilância, Mithrandir soube do Anel primeiro, antes que Sauron dele tivesse notícias. Ficou, porém, consternado e em dúvida, pois era demasiado o poder maligno desse objeto para que qualquer um dos sábios ousasse, a menos que, como Kuruni, ele desejasse por sua vez se tornar um tirano e um sinistro Senhor. Entretanto, o Anel nem poderia ficar escondido de Sauron para sempre, nem poderia ser desmanchado pela arte dos elfos. Portanto, com a ajuda dos Dunedai do Norte, Mithrandir montou guarda sobre a terra dos Perianath, e deu tempo ao tempo. Sauron, porém, tinha muitos ouvidos, e logo ouviu rumores do Um Anel, que desejava acima de todas as coisas, e desfaxou os Nazgul para pegá-lo. Avançando um pouco, vocês já sabem o que aconteceu a eles quando tentaram atravessar pelos Vals do Bruinen. Era onde aumentou a vazão do rio, e Gandalf deu a forma de cavalos à água, matando as montarias dos Espectros e levando os servos de Sauron embora. Quando reapareceram adiante, vieram em montarias aladas. Vamos falar aqui mais à frente sobre essas montarias. O Rei dos Bruxos foi morto na Batalha dos Campos de Pelennor, e vamos falar sobre isso no vídeo dele. Os Outros lutaram contra os Capitães do Oeste em frente ao Portão Negro, até que foram em desespero a Orodruin quando Frodo colocou o Anel no dedo. Muita gente se pergunta se após a destruição do Manel e da queda de Sauron, os Nazgul realmente morreram. Temos que lembrar que eles, na condição de Espectros, não tinham mais corpos, e era Sauron quem lhes dava condições de, digamos assim, atuarem no plano físico. E era assim que eles conseguiam portar armas e vestir aqueles mantos negros e capuzes. Tanto é que na passagem dos Vals do Bruyne, quando eles são levados pela Correnteza, eles foram desnudados. Mas desnudados não quer dizer que eles ficaram nus, sem os mantos, e sim que eles voltaram à forma estrita de espíritos. Eles tinham então que retornar para Sauron para que ele lhes desse condições novamente. Então, após a destruição do Um Anel, se o próprio Sauron morreu e foi reduzido à condição de um mero espírito sem capacidade de praticar qualquer malefício ou de se reconstruir, é de se entender que também ele não pôde mais reconstruir os espíritos, que ficaram como espíritos, e quem sabe eles seguirem o destino dos espíritos dos homens. Apenas para corroborar o que foi dito, há um trechinho em The People of Middoloth, que é o volume 12 do The History of Middoloth, onde ele fala de Aragorn, e ele diz o seguinte, que após a derrota de Sauron, a destruição de Mordor e a dissolução dos espíritos do Anel. Agora que já vimos quem eram os Nazgul, quais as suas funções e um breve histórico deles, vamos ver algumas de suas características. Características Pois os cavalos negros podem ver, e os cavaleiros podem usar homens e outras criaturas como espiões, como vimos lá em Bri. Eles próprios não conseguem enxergar o mundo da luz como nós, mas nossas formas lançam sombras em suas mentes, que apenas o sol do meio-dia pode destruir. E no escuro eles percebem muitos sinais e formas que ficam escondidos de nós. Nessas ocasiões é que devemos receá-los mais. E a qualquer hora sentem o cheiro do sangue de criaturas vivas, desejando-o e odiando-o. Sentidos também, existem outros além da visão e do olfato. Podemos sentir a presença deles. Preocupa nossos corações desde que chegamos aqui, e antes que os víssemos. Eles sentem a nossa presença de forma mais aguda. Além disso, acrescentou ele, e nesse momento sua voz se reduziu a um sussurro. O Anel os atrai. Além da água, uma das fraquezas dos espectros do Anel era o fogo. Eram de longe os mais poderosos dentre seus servos, e os mais adequados para uma tal missão, pois estavam inteiramente escravizados por seus Nove Anéis, que ele mesmo nem tinha agora. Eram totalmente incapazes de agir contra sua vontade. E se um deles, mesmo seu capitão, o Rei dos Bruxos, tivesse se apossado do Um Anel, ele o teria trazido de volta a seu mestre. Mas apresentavam desvantagens enquanto não começasse a guerra aberta, para a qual Sauron ainda não estava preparado. Todos, exceto o Rei dos Bruxos, estavam sujeitos a se extraviar andando a sós durante o dia. E todos, mais uma vez à exceção do Rei dos Bruxos, temiam a água, e relutavam, salvo na mais extrema necessidade, em entrar nela ou atravessar correntezas, a não ser que uma ponte lhes garantisse fazê-lo a seco. Ademais, sua principal arma era o terror. Este era, de fato, maior quando estavam despidos e invisíveis, e era também maior quando estavam todos juntos. Então não há saída, disse Frodo, olhando à sua volta furioso. Se sair daqui, serei visto e caçado. Se ficar, vou atraídos para mim. Passo Largo colocou a mão no ombro dele. Ainda há esperança, disse ele. Você não está sozinho. Vamos considerar como um sinal esta lenha que está colocada aqui, pronta para uma fogueira. Aqui não há muito abrigo ou defesa, mas o fogo deverá servir como ambos. Sauron pode usar o fogo em seus desígnios maléficos, como pode usar todas as coisas. Mas esses cavaleiros não apreciam muito o fogo, e temem os que se defendem com ele. O fogo é nosso amigo em lugares ermos. A forma física mesmo deles, como foi dito, era invisível aos olhos mortais. O máximo que se captava era pelo contorno adquirido pelas capas e mantos que eles vestiam, o armadura ou a cota de malha. A forma verdadeira só era vizinho para aqueles que conseguiam perceber o mundo etéreo, como Frodo ao colocar um anel no dedo. Ficou os olhos e lutou por uns minutos, mas a resistência se tornou insuportável e finalmente tirou a corrente devagar e colocou o anel no dedo indicador da mão esquerda. Imediatamente, embora tudo continuasse como antes, escuro e sombrio, as figuras se tornaram terrivelmente claras. Frodo podia ver através de suas roupas pretas. Havia cinco figuras altas. Duas em pé na saliência do valezinho, três avançando. Nos seus rostos brancos brilhavam olhos agudos e impiedosos. Sob as capas havia grandes túnicas cinzentas. Sob os cabelos cinzentos, elmos de prata. Nas mãos magras, espadas de aço. Seus olhos caíram sobre ele e o penetraram enquanto corriam na sua direção. Desesperado, Frodo puxou sua espada, tendo a impressão de que dela emanava um brilho vermelho, como se estivesse em brasa. Duas das figuras pararam. A terceira era maior que as outras. O cabelo era longo e brilhante e sobre seu elmo estava uma coroa. Numa mão segurava uma longa espada e, na outra, uma faca. Tanto a faca quanto a mão que a segurava brilhavam com uma luz fraca. Ele pulou para a frente e avançou sobre Frodo. Eles tinham muitas armas, desde espadas longas a punhais, dardos venenosos e massas pesadas. E aqui cabe uma consideração sobre as lâminas de Morbo. Estas eram armas terríveis e encantadas com as feitiçarias escuras e seus ferimentos causavam enorme mal aos homens. Se um espectro atingisse o coração de um homem com uma lâmina dessas, ele se tornaria escravizado e se tornaria um espectro menor. Caso uma lâmina de Morbo fosse retirada de seu portador, ela se desfaria no ar, mas seu cabo continuaria pondendo um pouco da magia negra que estivesse ali escrita. Música Rapidamente, Passulado contou-lhe sobre o ataque ao acampamento no topo do vento e da faca mortal. Pegou o cabo que tinha guardado, estendendo-o ao elfo. Glorfindel tremeu ao pegá-lo, mas continuou observando-o com grande atenção. Há coisas maléficas escritas neste cabo, disse ele, apesar de seus olhos não poderem vê-las. Guarde-o, Aragorn, até que cheguemos à casa de Elrond, mas tenha cuidado e toque-o o menos possível. Infelizmente, os ferimentos causados por esta faca estão além de meu poder de cura. Farei o que puder, mas o que acho mais necessário agora é partir sem descanso. Um outro poder imanente aos espectros era o chamado Árito Negro. A exata natureza desse poder é uma questão em aberto, mas o fato é que ele causava não só um terror extrema em quem o recebia, mas também podia causar sérios danos físicos. Merry sentiu seu efeito em Bree quando saiu do Polo em Saltitante para passear e encontrou uma sombra no caminho, mas foi resgatado antes que sofresse piores consequências. Música Receio que seja isso, disse Merry, mas não tenho ideia do que falei. Tive um sonho feio, do qual não me recordo. Fiquei em frangalhos. Não sei o que aconteceu comigo. Eu sei, disse passo-lado. O Hálito Negro. Farami chegou ao limiar da vida e da morte ao ser atingido por um dardo e sofrer os efeitos do Hálito Negro. Música Mas não guardei a flecha, pois tínhamos muito a fazer. Pelo que recordo, era um dardo do tipo usado pelos suristas, mas achei que tinha vindo das sombras do alto, pois caso contrário não haveria como entender a doença e a febre, já que o ferimento não foi profundo nem mortal. Como então interpreta o fato? Cansaço, tristeza pela disposição do pai, um ferimento e, acima de tudo, o Hálito Negro, disse Aragorn. Farami era um homem de vontade firme, pois já chegara perto da sombra antes mesmo de partir para a Batalha das Muralhas Externas. A escuridão deve ter se apossado lentamente dele, no momento em que ele lutava e se esforçava para proteger seu posto avançado. Ah, se eu pudesse ter chegado aqui mais cedo! Farami foi curado pelo poder da Athelas, a Folha do Rei, e nem o Mestre das Evas das Casas de Cura sabia como dar utilidade para Athelas, mas foi Aragorn quem a utilizou para salvar a venda do irmão de Boromir. Música Quando o sopro negro desce e a sombra da morte cresce, e toda a luz se desfaz, vem Athelas, vem Athelas, vida dos que morrendo estão, que o Rei detém em sua mão. Armas comuns não podiam ferir os Espectros, e mesmo armas Númenorianas eram destruídas quando os tocavam. Eu vou falar mais sobre isso no vídeo sobre o Rei dos Bruxos, mas havia armas antigas feitas pelos Dunedain que possuíam encantos que serviam para combater os Espectros. Eles instilavam o terror nas outras criaturas apenas pela sua presença, e seus cavalos tinham que ser especialmente treinados para não fugir em pânico. O Rei dos Bruxos de Angmar conseguia destruir objetos apenas com a sua voz. E isso ocorre quando ele quebra o punhal que Frodo havia pego das colinas dos túmulos, e também quando ele enfraquece os portões de Minas Tirith. Mas, afinal, o que seriam aquelas montarias aladas dos Nazgul? A Grande Sombra desceu como uma nuvem, e, para a surpresa de todos, era uma criatura alada, se era um pássaro ou então era maior que todos os outros pássaros, e era nu, sem penas ou plumas, e suas enormes asas eram como membranas de couro entre dedos de garras, e seu corpo fedia. Talvez fosse uma criatura de um mundo mais antigo, cuja espécie, sobrevivendo em montanhas esquecidas e frias sob a Lua, perdurara além de seus dias, e em ninhos hediondos criara esta última criatura extemporânea, voltada para o Mal, e o Senhor do Escuro a acolhera, alimentando-a com carnes nojentas até que crescesse além da medida de todos os seres voadores. Depois deu-a de presente a seu servidor, para que fosse sua montaria. A criatura veio descendo, descendo, e então, fechando as membranas que lhe cobriam os dedos, soltou um grito crocitante, e pousou sobre o corpo de Snaumana, enterrando nele as garras e abaixando o pescoço longo e nu. Na criatura estava montado um vulto, coberto com manto negro, enorme e ameaçador. Usava uma coroa de aço, mas entre a coroa e a capa não havia nada para se ver, exceto apenas o brilho de um olhar mortal, o Senhor dos Nazbo. Assim eram criaturas provavelmente bem antivas e primitivas que haviam sido alimentadas pelo Senhor do Escuro. Não pretendia que a montaria do Rei Bruxo fosse o que agora é chamado de Pterodáctilo, e frequentemente é desenhado, particularmente com menos evidências obscuras do que se encontra por trás de muitos monstros da nova e fascinante mitologia semi-científica do pré-histórico, mas obviamente é Pterodáctilica, e deve muito à nova mitologia, e sua descrição fornece até mesmo uma espécie de maneira na qual ela poderia ser uma última sobrevivente de eras geológicas mais antigas. Para encerrar, eu quero lembrar que nem todas as pessoas ficavam amedrontadas na presença dos Espectros do Anel. Pelo contrário, eles é que poderiam ficar temerosos. Quem me diz de Valfenda e dos Elfos? Valfenda é um lugar seguro? Sim, atualmente até que todo o resto tenha sido conquistado. Os Elfos podem temer o Senhor do Escuro e podem fugir de sua presença, mas nunca mais irão escutá-lo ou servi-lo. E aqui em Valfenda ainda vivem alguns dos maiores inimigos dele, os sábios élficos, senhores dos Eldar, de além dos mares mais distantes. Estes não temem os Espectros do Anel, pois os que moraram no Reino Abençoado vivem ao mesmo tempo nos dois mundos, e têm grande poder contra os visíveis e os invisíveis. Pensei em ter visto uma figura branca que brilhava e não se apagava como as outras. Então era Glorfindel? Sim, por um momento você ouviu como ele é do outro lado, um dos poderosos entre os primogênitos. Ele é um senhor élfico de uma casa de príncipes. Na verdade, existe um poder em Valfenda capaz de resistir à força de morda por um tempo, e em outros lugares ainda moram outros poderes. Existe poder também de outro tipo no Condado. Mas todos esses lugares logo vão se transformar em ilhas sob um cerco, se as coisas continuarem a se encaminhar desse modo. O Senhor do Escuro está lançando toda sua força. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Em breve vamos falar do Rei dos Bruxos de Angmar, então fiquem ligados! Deixem seus comentários aqui embaixo falando o que vocês acham dos Nazgûr. Parece que eles são os inimigos preferidos de muitos leitores. Quem ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e ative as notificações para ficar sabendo sempre que for postado um novo vídeo aqui no Tolkien Talk. Não deixem de curtir o vídeo e divulgar para os seus amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então até o próximo vídeo e um abraço!